Seja muito bem-vindo a mais um vídeo de Fortnite Eu sou o CharShok E hoje eu trago pra vocês um vídeo no qual eu fiz um amigo e fui traído Exatamente, galera Vocês vão ver que essa foi uma partida bem fora do normal, mano Muitas kills na trap e muitas amizades, tá? Se você gostar, não esquece de dar o seu like, que é muito importante pra gente E se inscreva no canal Eu descobri que, mano, tem um grande percentual das pessoas que assistem o canal e não é inscrito Então, cara, se você puder tirar um momento e se inscrever Isso muda o meu dia completamente, velho Muito obrigado, tá? Então, mano, por hora é isso Vamos lá, né? Vamos lá, né, mano? Sem mais delongas Bora pro vídeo! Vamos lá, galera Já estamos aqui dentro do jogo, mano Hoje eu estou muito feliz, velho Muito feliz Não sei, tá ligado? Tem dia que a gente tá muito feliz, mano Eu espero que você esteja hoje tão feliz quanto eu E que o seu dia seja muito maneiro, mano Bom, estamos aqui com a skin não tão nova da NFL Caindo na nossa casinha típica, típica Vamos ver Pegar o balzinho aqui primeiro Beleza Caraca, cog Tem um cara lá no fundo Vamos lá tentar montar ele Opa Caiu alguém aqui Menino, tá roubando meu carrinho Tá roubando Ah, não I'm gonna find you, bro Ele não tem arma, né? Na verdade, mas Vamos ver Vamos tentar interagir com ele Vamos tentar Sai Sai Sem violência Sai Aê Olha como ele vai na dancinha Oi, oi, oi Tchau, tchau, mano Tchau Boa sorte Exato Siga seu caminho, meu menino Eu vou dar uma chance de você ficar vivo Porque a gente, às vezes, precisa de uma segunda chance na vida Tá Então, boa sorte na sua jornada Siga seu caminho Bom, vamos voltar aqui onde tinha um jovem Estou roubando aqui o baúzinho dele Tomar os minis Aí a gente sai pra dar um susto nele Humilde Beleza, velho Pegar O cara tinha um shieldão maravilhoso Opa, tem alguém ali na frente, hein Tem alguém ali na frente Tomou uns pipoco e eu ouvi mais um barulho Ai, toma esse HS Toma esse HS, menino Beleza Pegamos uma doze pesada Vou pegar isso aqui, mano Vamos fazer a play Eu vou até nesse aqui de trás pra fazer a play Olha lá, hein Ó, ó, ó Descansa a arma E GG GG Não, esse será que era o meu amigo Ah, eu acho que eu matei o meu amigo, velho Não Usar o balão Opa, uma lhama ali, velho Mirri, mirri Opa, deu Mano, eu ouvi o passo Ai, olha a trepe Oi Oi, meu querido Nossa senhora Isso foi desumildar Tomou uma trepe Isso foi desumildar Ai, humilde Nossa Quase tomei uma bala Tá Ufa, veio bastante coisa Deixa eu curar, né, velho Eu vou curar antes Pegar o loot do cara lá Rapidão Ah, ele tem shieldão Eu vou levar o shieldão dele Ô, peraí Vamos fazer o seguinte Vamos fazer o seguinte Deixa eu abrir pra ver o que vem no baú Aí, mais um shieldão Agora Peraí, não tô nem a psíquia de caça Nossa senhora O cara tinha um monte de shieldão, bro Meu Deus Bom, vamos fazer o seguinte Deixa o shieldão aí Vamos tentar esconder ele Vamos esconder o shieldão E a gente leva o nosso rifle, né Que é importante Meu rifle cinza, cansado Beleza Chega ali, vai lá Vamos atrás dos caras, velho Usar os balõezinhos aqui Ai Ali, você clica no balão Aparece o cara, velho Não falha, não falha Vamos Vem tomar foguete Mano, os caras estão aonde? Opa Foi um Foi dois Humilde Na quininha Na quinita Agora eu tenho o escudo aqui Pra umas cinco vidas Cara, muito escudo, velho Olha, tem mini ali também Opa Quantos mini tem Olha aí, Scarlight Scarlight Tá, beleza Vamos ficar com o shieldão mesmo Não vou demorar muito não Porque tem uns caras lutando E eu quero pegar os caras no meio Derrubar a criança Um vazou Eu vou atrás desse aqui primeiro Tem outro ali na esquerda ainda, mano Meu Deus Vai ser na bazuca Tchau Tchau Tchau, meu queridão Tamo junto Agora o outro Cadê o outro? Agora não vai atrás do outro Quebrou a árvore lá No fundo, mano O cara não vai vir pra safe não, velho É, criança Ele tem que vir pra safe Olha lá Tá Eu vou tentar ser rápido aqui Ah, usou um pad Ai Nossa Qual o meu problema, velho Eu construo muito bem Quando eu tô com Vontade de construir bem Bom, não importa Vambora O mais chato, na verdade É perder o cara, velho Ali, ele, ali Oi, bem Calma, bem Ai Não Ah Quase Eu vou Ai, mano Desumilde, velho Calma Nossa Nossa Ele ainda morreu Mano, ele ainda morreu Sei lá como Ele morreu Ok, aceitei Bom, eu preciso tomar os shieldão, velho Que eu tô zoado Tô na safe já Tá ok Tá ok Vamos lá, vamos lá, manos Emanas Botar a fogueira aqui rapidão Tetinho Tomar os shieldões Aí, agora bora Agora, bora Bom, rolou uma balada ali, velho Do O Ali, 300 Pra cima dele mesmo Vamos pra cima dele Beleza Ah, beleza Ah, voou Quase Levou a editada Ele vai morrer na Na trap É o que eu falei O que eu ia falar, na verdade Ele ia morrer na trap Humilde Vamos pra cima daqueles jovens ali Opa Mano, eu errei essa bala, velho Foguete descarregado Nossa Mano, ele abriu E tomou a bala, velho Ele abriu E tomou a bala Uuuu What? O cara atravessou, velho Ai, 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 ai Custou caro Custou caro, velho Mas foi legal Foi legal Foi legal Tá tudo bem Tá tudo bem Ai, cada bobeira Que eu invento, velho Eu fui Eu fui o noob, na verdade Porque quando eu abri Eu poderia ter entrado Fechado aquela que eu abri E colocado a trap Tá ligado É que eu quis Estampar ele no lado de dentro Sem eu ficar preso Junto com ele, né, velho Tá bom Ele tinha um monte de cura, velho Não tem problema Foi legal Foi legal Só deitando e rolando na trap Né, mano Deixa eu pegar esse negócio Vai Eu nem preciso, na verdade Mas Só pela zoeira, né Ainda veio O único item dourado Que eu precisava Veio no baú, velho Humilde, velho Alguém abriu Outro drop ali, hein Tava ali o outro drop Opa Opa Putem Ah, mano Eu quero acertar esse no scope, velho Olha onde ele tava, aí O cara tava embaixo Tava embaixo da minha construção, bro Tem eu e mais dois Não foi um jogo de muita kill Mas vamos ver Opa Ah, tem alguém construindo aqui, hein Ou não Ué Ali, 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 ali Oh Ai Foi Meu Deus Nossa senhora, velho Eu matei uns 80 caras na trap, velho Passou por cima É tetinho e trap, velho Vai, tem mais um agora 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 o ponto é o seguinte, né Chegou aquele momento Onde a gente tem que encontrar a última pessoa E se ela for uma batatinha, velho A gente vai tentar interagir, né, mano Porque faz tempo que eu não interajo Mas tem que ser bem batatinha Senão não Senão vai tomar a bazuca Será que o cara tá aqui dentro Nem, né Teria saído já Oh Tá aqui dentro Tá aqui dentro sim Tá aqui dentro Ai, ai, ai Ih, acho que é batatita Ih, é batatita Vamos interagir Interagir, interagir Nossa, velho A safe corre, mano Corre, 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 corre Isso, vai correndo Não vai pegar a bazuca, hein É, isso mesmo Tá, vamos lá Vamos pra safe, mano Calma, calma Vem pra safe Calma, João Calma João Alfredo Ó, não tenho armas, João Vem, João João Isso, vem cá Eu não tenho arma, João Vamos só dançar Dança Eu quero que o João dance Eu não sei nem se ele sabe dançar, velho Ele tá atirando no grau Ô, João Dança, dança, João Dança, João Quero muito que você dança Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus, João É isso ai velho É isso ai Johnny Vamos fazer o seguinte Eu vou pagar tudo no chão pra ele não ter medo de mim Pra ele não ter medo Calma Vou jogar tudo no chão Pra ele não ter medo de mim É pra ele não ter medo João Alfredo, você me traiu Cadê o nome dele pra eu ver? Mr. Victor6666 Por que? A gente tava sendo amigo, Victor Por que você fez isso com o meu coração? Mas é isso aí, velho É isso aí, galera Eu espero que você tenha gostado Dê uma vitória pro Mr. Victor Acho que ele mereceu Ele mereceu, ele jogou muito bem Beleza? Então, mano, se você gostou desse vídeo Se você gosta que eu dê a vitória pra uma pessoa Que nunca teve uma vitória Não se esquece de dar um like aqui De se inscrever no nosso canal Se for a sua primeira vez Se inscreva, mano Tem muita gente que assiste sempre o canal E não tá inscrito Por favor, pega e se inscreva que vale a pena O vídeo fica por aqui, velho Um abraço pra você e tchau! Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON